Fala torcedor, saudações coloradas, já se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no Clube do Povo. O Internacional vai contar com o reforço do meio campista Gustavo Campanharo nos próximos dias. O atleta de 31 anos rescindiu o contrato com o Caiserspor, da Turquia, e deve chegar em Porto Alegre ainda nesta quarta-feira, às 5, no fim da noite. Campanharo já está inscrito no boletim informativo diário Abid, da CBF e está disponível para fazer a estreia pelo Colorado. A tendência é de que o atleta faça parte da delegação que enfrenta o CSA de Alagoas, na próxima terça, a 11, na estreia do Inter na Copa do Brasil. O reforço de Gustavo surgiu de forma inesperada, já que o atleta foi anunciado no último dia da janela de transferências. Além dele, o Internacional ainda vai contar com o retorno de Charles Arangues, que teve a liberação acertada no Bayern Leverkusen. O chileno, por sua vez, ainda está machucado e perderá pelo menos mais três semanas para fazer a preparação física. A tendência é de que ele esteja disponível a tempo de disputar os jogos restantes da fase de grupos da Copa Libertadores da América. O Internacional ainda aguarda a chegada do atacante equatoriano inervalência, do Fenerbahçe, da Turquia. Os dirigentes tentaram antecipar a vinda dele, porém os turcos não aceitaram a proposta que foi apresentada nos últimos dias. Com isso, o centroavante só será apresentado ao Colorado em julho, após a abertura da janela de transferências no meio do ano. O atleta segue em contrato com o Fenerbahçe e vive um dos melhores momentos da carreira, com 36 jogos, 30 gols e 4 assistências. Até o momento, o Departamento de Futebol do Inter não anunciou o fechamento do acordo com o staff de Inervalência. O clube está despistando a existência da negociação por um pedido do jogador, que não quer ficar sem clima no futebol turco. Agora quero saber de você a sua opinião. Me fala nos comentários e inscreva-se para não perder nada.